Olá, muito bom dia pra você, o SCC Meio Dia está no ar, dentro do carro, percorrendo a grande Florianópolis pra mostrar pra você como tá a situação do lixo, o recolhimento do lixo na região continental da grande Florianópolis. A gente quer saber como é feito a coleta de lixo em Palhoça, Biguaçu, São José. Aí está o Arles Amaro, que vai mostrar pra gente, afinal de contas, como funciona na prática, quanto custa, o que pensam os moradores, qual a avaliação da população para as empresas terceirizadas nestas cidades. O Arles vai passar por Palhoça, vai passar por São José, vai passar por Biguaçu. Enquanto isso, nas ruas de Florianópolis, pode voltar, o lixo começa a se acumular. Marister, Sibeli Favro, em Floripa, devem ser recolhidas por dia 700 toneladas de lixo. Mas, por conta da greve da Concap, o lixo começa a se acumular. A empresa contratada, terceirizada, será que tá conseguindo trabalhar? Nós vamos mostrar também qual é a diferença dessa terceirizada para a Concap e o que justifica esta contratação. Estamos no ar. Marister, Sibeli, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. Bom dia pra você. E tem outros destaques aqui no SCC Meio Dia Hoje. Você vai saber os detalhes de uma das maiores apreensões de drogas sintéticas do país. O flagrante foi no sul do estado. Quando a polícia chegou ao laboratório, estava em plena atividade a produção de êxtase. 230 mil comprimidos foram apreendidos já já os detalhes pra você. Você vai ver também como está o policial que teve a arma roubada durante uma abordagem e foi atingido com vários tiros em Imbituba. E seguem as buscas pelos bandidos que assaltaram uma agência bancária em Porto Belo. Fortemente armados, eles renderam funcionários e fugiram levando dinheiro. Já já as últimas informações das buscas pra você. Bom dia pra todo mundo. Hoje tem quadro novo aqui no SCC Meio Dia. Posso ajudar? É um espaço pra falar de negócios, de empreendedorismo, tanto pra quem está começando, como pra quem já está no mercado. Sempre mostramos uma reportagem e aí, na sequência, um bate-papo pra tirar dúvidas. Começamos com um exemplo de Criciúma. Aqui nesta empresa, tudo mudou depois que eles passaram por uma consultoria do Sebrae. Uma simples pergunta que fez toda a diferença. Posso ajudar? É ainda hoje, aqui no SCC Meio Dia. E uma pesquisa do IBGE concluiu que a participação dos homens nas tarefas domésticas tem aumentado no Brasil. Essa realidade se aplica aí na sua casa também? É, o cenário mudou. Hoje o homem está fazendo trabalho doméstico, sim. Ele corta a batata, por exemplo. E não é só isso. Na correria do dia a dia, ele também tira a roupa da secadora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa mudança de comportamento. E homem que é homem, ajuda o brother. Posso te ajudar? Por favor. Pega lá uma que eu vou te ajudar aqui, meu irmão. Daqui a pouco a gente conta essa história. No SCC Meio Dia. Lá vou direitinho. Cleiton Ramos, é isso aí. Daqui a pouquinho a reportagem completa pra vocês. Estamos no ar. 11 da manhã, 33 minutos. Alô, minha Santa Catarina. Bom dia pra você. Quinta-feira, hein? Quinta-feira desejando pra você uma ótima tarde. Ótima e abençoada tarde de quinta-feira produtiva também. Muito obrigado por nos receber na sua casa. Em nome da Sibeli, da Marister, de toda a nossa equipe, nossa produção. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Nós prometemos fazer uma companhia agradável pro seu almoço. E com muita informação de toda a nossa Santa Catarina. Por isso, o meu bom dia especial pra você que tá com a gente em Criciúma, em Lages, na Serra Catarinense. Chapecó, Joinville, Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú. A grande Florianópolis com a gente. São José, Biguassu, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz. Alô, Floripa. Tô liberando a partir de agora o WhatsApp pra você conversar com a gente. A partir de agora, telefone liberado. Isso mesmo. Vai mandando pra cá a sua opinião sobre os nossos assuntos. Pode criticar também, não tem problema. Fernando, tô com um problemão aqui na minha rua. Fernando, se você viesse aqui, com certeza você mostraria esse problema na televisão. Não tem problema. Já que eu não posso ir até aí, manda pra cá. Faz um vídeo com o seu celular, manda pra cá que a gente vai atrás da solução para o seu problema. Aqui está o WhatsApp SBT Comunidade. Manda que nós vamos atrás da solução para o seu problema. Tem uma dívida com vocês aí de casa que é sobre o pagamento do pedágio com o cartão. Tem uma dívida que nós assumimos com vocês aqui e eu vou continuar cobrando. Mais uma vez, pelo segundo dia consecutivo, nossa produção tentou contato com a presidência do Fórum Parlamentar. Sem sucesso, até agora não conseguimos ouvir o Fórum Parlamentar catarinense, que representa a Câmara Federal, os deputados federais aqui de Santa Catarina, deputados e senadores aqui de Santa Catarina, para explicar para a gente o que está sendo feito em Brasília para que Santa Catarina possa pagar o cartão com o cartão o pedágio. Nenhuma resposta. Deputada Ângela Min, responde as nossas mensagens, deputada Ângela Min. Estamos aí, mais uma vez, pedindo. Nossa produção está tentando contato. Também fizemos contatos com outros deputados. Até agora, nada. A deputada Giovana de Salles, que não poderia nos atender hoje, informou que outros três projetos de lei já estão em discussão, mandou mensagem, mas até agora também não conseguimos entrevistá-la. E o deputado Gilson Marques, também não conseguiu nos atender. Vamos procurar outros deputados. Vamos ouvir todos eles. Compromisso que a gente tem aqui. Vamos levar essa pauta para Brasília, porque a gente quer pagar o pedágio no trecho norte com o cartão também. Compromisso assumido com você. Bora! Vamos de informação. Vem comigo. A Sibeli já está por aqui. Na Câmara 1 está o Nereu Filho. Na Câmara 2, quem está comigo hoje é o Marni Menezes. E tem operação, presta atenção, tem operação acontecendo no extremo oeste do estado, em Dionísio Cerqueira. É sim, Fernando. Contra o contrabando de produtos eletrônicos e também lavagem de dinheiro. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão até agora, encontrados até animais silvestres em cativeiro e sem documentação. Você vai ver aí as imagens dos animais apreendidos. Olha só, a ação começou na manhã de hoje e combate a importação clandestina, além da sonegação, lavagem de dinheiro, associação criminosa em Santa Catarina e também no Paraná, viu, Fernando? O grupo começou a atuar no fim dos anos 90, segundo a polícia. Então já é uma quadrilha muito bem organizada. Foram criadas empresas de fachada e as vendas dos produtos eram feitas por meio de laranjas. Os envolvidos vão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação e crime ambiental. Então uma quadrilha que atuava muito bem até então, conseguia burlar o esquema, se organizou, né, de maneira para que esse esquema durasse anos, mas agora a polícia flagrou, apreendeu e também prendeu os envolvidos. 11h37, grande Florianópolis, segura aí, daqui a pouco tem entrevista exclusiva com o prefeito da capital, Sibeli Fávero, assuntos importantes, além da greve da Concap, vamos falar aqui de Morro das Pedras, vamos falar da reforma do mercado público, vamos falar do túnel no Morro da Lagoa da Conceição, entrevista exclusiva, já, já. Mas agora, uma verdadeira fábrica de drogas sintéticas foi descoberta pela polícia militar no sul do estado. É uma fábrica mesmo, Sibeli. Uma fábrica, um laboratório em plena operação, você está vendo as imagens, e essa já é considerada, Fernando, uma das maiores apreensões deste tipo no país de droga sintética. Olha só a quantidade que dá para ver nas imagens, e a produção acontecia de maneira muito rápida nas máquinas. Foram mais de 230 mil peças, 230 mil comprimidos de êxtase apreendidos só nessa abordagem, aconteceu na cidade de Maruí. O repórter Marco Burgo vai trazer para a gente agora os detalhes de como aconteceu esse flagrante. Olha só. Essa foi a maior apreensão de drogas sintéticas registrada no Brasil, segundo a polícia militar. Essa operação aconteceu na noite dessa quarta-feira em Maruí, cidade que fica aqui no sul do estado. Segundo a polícia militar, foram apreendidos nesse laboratório 230 mil comprimidos de êxtase, além de comprimidos de MDMA e também insumo para as drogas e também o maquinário utilizado pelos bandidos. Ainda segundo a polícia militar, quatro pessoas foram presas nessa operação. No vídeo divulgado pela PM, é possível perceber que existe uma espécie de prensa que é utilizada para a confecção dos comprimidos de êxtase e também do MDMA. Era uma verdadeira fábrica de drogas que foi descoberta aqui no sul do estado nessa operação que aconteceu na noite dessa quarta-feira aqui no sul do estado, nessa que é a maior apreensão de drogas sintéticas registrada aqui no país. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Marco. Você viu ali, né, Fernando, a fábrica funcionando em plena operação. Os comprimidos saindo ali a cada segundo, sei lá quantos comprimidos saíam da máquina, fora toda a quantidade que essa quadrilha tinha já armazenada para a venda. Essa apreensão, só essa, de quando a polícia chegou e encontrou os produtos lá. Foi avaliada já em 10 milhões de reais. Inacreditável, 230 mil comprimidos de êxtase. É muita droga a operação região sul do estado. Já já tem Cláudio Prisco Paraíso com a política. E você vai ver também, afinal de contas, o que justifica a contratação dessa empresa terceirizada para a coleta de lixo na capital catarinense. Reportagem que você vê com a gente daqui a pouquinho. Mas agora a gente vai fazer uma peregrinação na grande Florianópolis. Deixa eu chamar o Arles Amaro. Ele já está em Palhoça, você viu. Abrimos o SCC Meio Dia de hoje em movimento, com o Arles se deslocando para Palhoça. Hoje a missão dele é a seguinte. Vamos comparar, vamos ver como funciona a coleta de lixo nas cidades vizinhas de Florianópolis. Por quê? Nos últimos dois anos, meu caro Arles Amaro, cinco greves da empresa de lixo em Florianópolis, que é pública. A CONCAP está em greve de novo, que protagonizou, não é mesmo, esta confusão que a gente transmitiu ao vivo aqui. Bom, Palhoça, Biguaçu, São José, como funciona a coleta de lixo? O que dizem os moradores dessa cidade? É o que nós vamos descobrir. O Arles botou o pé na estrada e vai percorrer as cidades vizinhas. Então, bora lá, ao vivo de Palhoça, para começar esse roteiro. A Arles Amaro, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo acompanhando aqui o SCC Meio Dia. Estou com essa missão de verificar como é que funciona a coleta de lixo nas cidades aqui da grande Florianópolis. Nossa primeira parada, então, Palhoça. Aqui, Fernando, a coleta é terceirizada. Uma empresa terceirizada faz esse trabalho desde 2007. Parei até aqui do lado desse latão de lixo, aqui na Praça Central, Praça 7 de Setembro, bem no centro de Palhoça, aqui no centro comercial de Palhoça, para verificar como é que está. Bom, aqui a gente vê que não está nada transbordando, diferente de como a gente está mostrando aí como é que está a situação da capital. Tem lixo aqui, por aqui a coleta ainda não passou. A coleta, ela tem alguns dias que elas passam, ela passa em determinados bairros em alguns dias e em outros, em outros dias. Mas ela funciona de segunda a sábado. Quem também embarcou comigo, Fernando, nessa missão de conhecer como é que funciona a coleta de lixo aqui na cidade da grande Florianópolis, foi a repórter Morgana Fernandes. E ela também deu um giro. A gente vai acompanhar um pouquinho das informações que ela me ajudou a coletar. Vamos ver. Os serviços estão paralisados. Em consequência do impasse entre a prefeitura e a empresa, o lixo acumulado começa a aparecer nas ruas. O conflito já vem acontecendo desde o início do ano. A primeira greve aconteceu no mês de janeiro, quando um projeto que abria espaço para a terceirização do trabalho foi aprovado. Na época, a prefeitura contratou a empresa Amazon Forte, sem licitação, no contrato emergencial para fazer o trabalho em alguns pontos da cidade. O contrato foi prorrogado em abril e foi refeito em julho, até que saísse o resultado do processo licitatório para uma nova empresa fazer o serviço. Em setembro, a segunda greve dos servidores. A prefeitura quer terceirizar a coleta de lixo de forma gradativa. Para a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a medida otimizaria os serviços. Hoje, nós precisamos tornar o serviço de coleta de lixo mais eficiente e com custos menores para o bolso do contribuinte. Então, é o momento de a gente encarar o desafio da desestatização desse serviço de coleta de lixo na nossa cidade para reduzir os custos e, no longo prazo, reduzir os tributos cobrados da nossa população aqui na nossa cidade. Em algumas cidades da Grande Florianópolis, a coleta de lixo já é feita de forma terceirizada. É o caso de São José, Palhoça e de Biguassu. Em Biguassu, a coleta de resíduos sólidos, volumosos, domiciliar e reciclados funciona há 20 anos no modelo. Ela é feita de segunda a sábado. A gente entende como o caminho, da forma que é realizada hoje, a forma adequada para fazer a prestação de serviço aqui no município de Biguassu. Como a gente não tem nenhuma autarquia que realiza esse tipo de serviço, a gente nunca teve essa experiência, né? Hoje, para a gente, o contrato é rentável, né? Do ponto de vista econômico, para os corpos do ente municipal. Hoje, nós temos o menor valor de pesagem de tonelada da região da Grande Florianópolis, né? A gente paga R$ 137,00 o peso da tonelada do resíduo domiciliar. Nunca teve intermitência na prestação de serviço. Em Palhoça, a coleta passa três vezes por semana e é feita de forma terceirizada desde o ano de 2007. Em São José, a coleta de resíduos sólidos é feita todos os dias no bairro Cobrasol e Campinas e três vezes por semana nos demais bairros. Já em Florianópolis, o impasse entre Prefeitura e Concap continua. Tá aí, então. A Morgana trouxe esse comparativo do impasse que a gente acompanha aí na capital, né? Perante a terceirização dos serviços e também a greve dos trabalhadores da Concap. E como é que funciona a coleta aqui nas três cidades da Grande Florianópolis, né? As vizinhas aí de Florianópolis. Bom, melhor do que a gente vir aqui conferir, Fernando, a gente perguntou para a população. O que eles acham? Como é que funciona o serviço de coleta, né? Se está passando em casa, se está funcionando, se não está. Vamos ouvir, então, o que a população de Palhoça nos falou. Como é que está a coleta de lixo? Como é que funciona a coleta de lixo no bairro que você mora? Ótimo. A gente não tem o que reclamar da coleta. Sempre passando? Sempre passando. Tudo certinho, tudo organizado. Pelo menos onde a gente mora, né? A coleta de lixo aqui em Palhoça, na frente da minha casa, está até razoável, porque tem um recipiente lá grande, deve ser aqui, 400 litros, e sempre está funcionando direitinho. Melhorou muito a coleta aqui. Alguma vez já parou a coleta aqui? Não, não parou. Aqui eu acho que está normal, pelo menos o caminhão lá onde eu moro. O caminhão está pegando terça, quinta e sábado. Então está correto. Olha, a gente, na verdade, mora na Barra do Aririu e lá está tranquilo. Bem tranquilo. Passando normal? Normal. Alguma vez já parou de passar? Não, não. Funcionando? Não. Aqui na cidade está bem, acho assim, estão recolhendo bem. Funcionando normal? Sim, no meu bairro sim. Qual bairro você mora? Barra do Aririu. Lá passando normal? Está passando normal. Já teve algum dia que deixou de passar, que não passou? Não, que eu saiba, está passando sempre. Então, como a gente viu aí, né, Fernando, tudo funcionando normalmente. A empresa terceirizada atua, o serviço é terceirizado aqui em Palhoça desde 2007. E, segundo a população, tudo funcionando normalmente. Nunca teve nenhum tipo de utilização ou problema com a coleta. E a gente percebe, andando nas ruas da cidade, né, a gente não vê lixo acumulado. Tudo funcionando normalmente. Bom, essa é a situação de Palhoça. Agora é a hora da gente embarcar de novo. Agora a gente vai lá para São José, no bairro Forquilinhas, porque lá a gente também quer conhecer como é que funciona a coleta, se está funcionando, se não está. A gente também vai ouvir a população. Então, daqui a pouquinho eu volto, Fernando. Enquanto isso, a gente vai se deslocando para lá. Volto contigo aí no estúdio. O roteiro do lixo, nesta quinta-feira, com o Arles Amaro, ao vivo, aqui no SBT. E ele vai se deslocar ao vivo, de Palhoça, direto para São José. Hoje a gente vai comparar, vamos mostrar como funciona a coleta de lixo nas cidades vizinhas a Florianópolis. Liberado, pé na estrada, meu caro Arles Amaro. A verdade é a seguinte. A gente espera de um administrador de empresas ou de um administrador público uma administração, não é mesmo, de excelência, que resolva os problemas daquela empresa e no caso de uma administração pública, daquela prefeitura, daquele governo, fato. E foi para isso que o prefeito foi eleito. É para isso que nós vamos às urnas. Para que aquele cidadão, que naquele momento é colocado ao cargo, cuide das contas do município, do nosso dinheiro. É ou não é? É para isso que a gente escolhe determinada pessoa. Quando a gente chega lá, vê que isso ou aquilo precisa ser ajustado, o que o cidadão espera é que, de fato, isso aconteça. A verdade é que a CONCAP, nos últimos anos, não é mesmo, por conta das greves, dos governos que foram passando, as pressões que foram feitas, até por questões eleitorais, não é mesmo? Agradar isso, agradar aquilo. Pinduricalhos foram colocados, benefícios, que nos dias atuais já não fazem mais sentido. E que hoje custam aos cofres públicos. E que outros modelos poderiam prestar serviços semelhantes, muito mais baratos. Essa é que é a verdade. Isso não significa, senhoras e senhores, que o trabalho não é bom, que os servidores da CONCAP não merecem respeito. Nada disso. Mas, que existe um problema a ser resolvido, custo alto, manutenção, fato. Existe. E o que a população de Florianópolis espera é que esse problema seja resolvido. Para que uma pequena empresa, e eu não estou querendo diminuir a empresa, mas, na comparação, no contexto geral de Florianópolis, esta única empresa não pode levar uma fatia grande em detenimento de outros espaços ou outras obras ficarem defasadas por conta de recursos que vão para apenas esta empresa. Deu para compreender? Agora, também há de se avaliar a contratação dessa terceirizada. Está dentro da lei? Dentro da normalidade? Até porque vereadores de apoio ao prefeito questionaram na Câmara Municipal. E é o que a gente vai mostrar daqui a pouco em uma reportagem aqui no SBT. O que não dá para acreditar é, em dois anos, cinco greves e a população ficar, a cada greve, ver o lixo se acumulando na rua. Já, já, com uma temporada de verão se aproximando. Espero você na reportagem daqui a pouquinho. Hoje tem quadro novo e é com Maria Ester, hein, Maria? E aí? Posso ajudar? Ah, garoto. Posso ajudar, gente? É um espaço para falar de negócios, de empreendedorismo, tanto para quem está começando, como para quem já está no mercado de trabalho. Vai ser assim. Sempre nós vamos mostrar uma reportagem e aí, na sequência, tem um bate-papo para tirar dúvidas com um especialista. A gente vai começar mostrando para vocês uma empresa de Criciúma. Vocês vão conhecer a serralheria do Lipe e do Tom e como os negócios deles, gente, deram um up, prosperaram muito depois que eles buscaram ajuda de quem entende do assunto. Agora, um trechinho para vocês, olha só. Uma verdadeira orquestra com o direito ao show pirotécnico? A serralheria Fina, como eles chamam, existe desde 1984. Produzem elementos de decoração em metal, como corrimão, estantes e painéis. Uma das mais tradicionais da região sul do estado. Mas eles só assumiram a gestão em 2007, quando viraram sócios. A partir do momento que a gente assumiu, né, depois da antiga gestão, a gente começou a ter uma visão um pouco diferente. Só que nós chegamos num ponto que a gente tinha uma limitação. Estava sem foco, descontente com os resultados que a empresa vinha apresentando naquele momento. Foi aí que o Sebrae entrou em cena. A partir de um intenso trabalho de consultoria, muita coisa começou a mudar por aqui. A gente teve uma melhora bem grande da parte da, propriamente, da gestão mesmo. A gestão se comprometeu bastante com as mudanças propostas pelo Sebrae. Nós temos um local de trabalho, como vocês estão filmando aí, está sempre organizadinho, um local melhor de trabalhar. E aí, posso ajudar? Se você tem alguma dúvida, já manda. Ah, Maristela, eu abri um negócio agora no meio da pandemia, tenho dúvidas sobre gestão, estou querendo contratar funcionários, sobre marketing, enfim, sobre empreendedorismo, negócios. É o nosso novo quadro aqui do SCC Meio Dia. Manda sua pergunta e a gente faz ao vivo aqui para o nosso especialista do Sebrae, Fernando Machado. Posso te ajudar? É o quadro novo aqui do SCC Meio Dia. Coisa boa, hein? Mais um para a gente ajudar você de casa. E daqui a pouco a gente fala de novas linhas de crédito para você também, que é MEI, Microempreendedor Individual, aqui no SCC Meio Dia. Vamos em frente, meu caro hermano. Aqui no SCC Meio Dia, informação para você até 1h15 da tarde. Logo depois chega a turma do A Tarde é Nossa. Hoje é o dia do sorvete. A gente vai montar até um buffet aqui no estúdio, Fernando. Vê se eu posso com isso. Dia do sorvete, a gente vai ensinar, dar dicas, receita, falar dessas delícias. Vamos invadir uma fábrica de sorvetes aqui da grande Florianópolis. Olha, se eu fosse você, eu não perdia, não. O programa está muito delicioso hoje. Agora, seguimos. Tarefas de casa, Maristela. Eu tenho uma pergunta, ó. Para você, quero fazer para você também, Fernando. Você ajuda, enfim, você trabalha nas tarefas domésticas em casa? Se eu não fizer, ninguém faz, né? Só tem eu lá. É, gente. Isso está aumentando muito o levantamento do IBGE. Aponta que os homens têm ajudado mais as mulheres em casa com as tarefas do dia a dia. E quem é solteiro, no caso do Fernando, tem que fazer também. Não tem jeito, né? Aí a nossa equipe foi conhecer a rotina desses homens. Que cozinham, que lavam a louça, que passam. Enfim, que fazem tudo dentro de casa. Eu lavo no meu tanquinho aqui, né, Maristela? Com vocês, os donos de casa. Ajudar ou dividir? Tanto faz. Bom, o certo é que os homens também estão assumindo muitas funções que no passado eram realizadas apenas pelas mulheres. Sabe aquele termo, dona de casa? Pois é, agora temos o dono de casa. Adoro! Uma pesquisa do IBGE, divulgada em 2019, apontou que a participação dos homens nas tarefas domésticas tem aumentado no Brasil. 92% das mulheres realizam afazeres domésticos. Entre os homens, são 78%. O trabalho doméstico, a gente já tem uma noção lá na infância, né? Quando a mãe pede uma ajuda para arrumar um quarto, o pai. Eu acho que esse ensinamento vem lá de trás, ou não? Vem sim. Apesar de que na minha casa as coisas eram bem divididas, assim. Tinha o trabalho de homem, que era o trabalho de quintal, essa coisa. O trabalho de mulher, que era lavar louça, lavar roupa. Então, essas coisas de casa, eu tive que aprender quando eu saí de casa para morar sozinho mesmo. Eduardo divide as tarefas com a esposa Alessandra há bastante tempo. E quando pode, ela faz questão de registrar esse momento. Afinal, tudo para incentivar outros homens também. Tá bem limpinho, tá de parabéns. Os homens têm um pensamento diferente, né? A partir de agora, assim, né? Vendo essa matéria, sei lá, né? É, graças a Deus a maioria já abriu a mente, né? Mas ainda tem uns aí que precisa mudar um pouquinho, virar a chave. Uma chavezinha que precisa ser virada aí. Conhecido dos campos pela irreverência, o ex-árbitro Margarida merece um cartão verde na vida real. Com ele não tem essa, não. A patroa, ou melhor, a esposa, sai para trabalhar e ele fica em casa. Mas não para adão. Aqui em casa, eu contribuo também no serviço doméstico. Lavo louça, dou aquela faxina na residência, estendo roupa no varal. Enfim, adoro fazer um serviço doméstico para ajudar a minha esposa. Coisa tão boa. No entanto, um levantamento do IBGE identificou que as mulheres trabalham quase o dobro do tempo dentro de casa. Josué é professor de inglês. He works a lot, seria a frase. Mas no bom português, vamos dizer que ele dá duro mesmo. Josué mora sozinho há 10 anos. E quando um homem passa por essa situação, não tem como fugir da raia, da batalha de todos os dias. Às vezes, tem que se multiplicar em até dois para dar conta da tarefa doméstica. O Josué trabalha tanto dentro de casa, cadê ele? Opa, acho que está para cá pelo barulho do aspirador. E está ali o Josué, ele não para. É, quem mora sozinho é assim mesmo. Vamos tentar agora dar uma pausa. Pronto, está ficando bonitinho, está limpinho. O cenário mudou de um tempo para cá. O homem está na linda mesmo, né, Josué? É isso aí, não dá para parar. A gente tem que cobrar o esconteio, correr para cabecear e ainda voltar para defender. E fazer o gol, às vezes, né? Que é importante também, né? Enquanto tem que fazer o gol, é isso aí. Sente que o cenário mudou. Antigamente, o trabalho doméstico era realizado mais pelas mulheres. Agora o homem está mais participativo. Você mora sozinho. Mas, independente disso, o cenário mudou, né? Mudou bastante. Eu vejo até pela minha realidade de família. O meu irmão, ele que cozinha em casa, ele que faz tudo para os filhos. Então, eu tenho alguns amigos também com essa realidade. Então, as coisas hoje são um pouco mais divididas de forma justa, né? Você mora sozinho há um tempo, mas quando você vivia com a sua esposa, você já também realizava esse tipo de trabalho, de função? Sim, era tudo bem dividido. A gente fazia as coisas, os dois. Então, independente de... A casa é dos dois, né? Os dois moram lá, os dois trabalhavam fora. Então, não dava para deixar tudo na conta dela. Bora lá, obrigado pela entrevista e bom trabalho. Está ficando bom, hein? Está ficando bom, né? Posso continuar? Vai lá, continua. Não quero te atrapalhar, não. É isso aí. Nada mais justo, né, Fernando? Ele clonou o cara, você viu? Eu vi. O Cleiton colocou dois ali. Mas eu acho muito legal isso. E tem muito a ver também com as mulheres agora, muito mais presentes também no mercado de trabalho, né? Então, tem que dividir. Verdade. Não tem mais como ficar lá em casa só a mulher cuidando. Tem que dividir. Acho justo. E os dados que mostram, né, essa crescente... Muito positivo esses dados aqui. Mas muito também é responsabilidade... Ah, e os homens estão ficando mais bonzinhos. Sabe o que aconteceu? Vocês ficaram mais empoderados. Vocês começaram a trabalhar. Vocês estão saindo mais de casa para curtir com as amigas. Vocês estão pegando o carro de vocês, estão curtindo a vida. E quem tem que fazer as coisas em casa? Meu amigo, se não fizer, o problema é seu. Se coça, se coça e vamos ajudar em casa. É isso aí. Cuidar da criançada, da cozinha, lavar roupa. Não fizer, vai ficar ali, né? Se você não fizer, meu amigo, eu que não vou fazer. Estou saindo para fazer a unha. Boa, Fernando. É isso mesmo. É isso. Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista do Rodrigo Hilbert, o tal Rodrigo Hilbert. Ah, é aquele que a gente não sabe o que ele não faz, né? É, aquele que faz de tudo, mas um pouco. E ele falava assim, ah, hoje as pessoas me taxam, nossa, que homão, ele faz tudo, né? Ele falou, não, eu sou um homem normal que todo mundo... Se é uma mulher que faz tudo, ninguém fala, né? Nossa, que mulherzão. Ela faz tudo, ela cozinha, ela passa, ela faz as crianças irem para a escola, ela faz o dever de casa. A mulher sempre fez isso a vida inteira, né? Por que o homem, quando faz, ele é o diferente? Não é? É. Então, parabéns. Vocês são responsáveis por isso. Isso mesmo. Parabéns, mulherada. E parabéns aos homens aí também, que estão ajudando, que cumprem esse papel na família também. A gente sabe a importância disso, né? Tem que ser parceiro um do outro, o casal ali, né? Para ajudar. E muitas vezes, viu, meninos, às vezes a gente não percebe, a gente já foi criado nessa cultura, né? E às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo algo errado, né? E a gente já vai nessa cultura de sair da mesa e não tirar o prato, né? De não ajudar a mãe a estender a roupa. Sai, deita no sofazão e fica esperando. É, porque já está tão na nossa cultura que isso é normal. Então, para para prestar atenção, né? Terminou de almoçar, tira o prato, ajuda a mãe, está precisando de alguma coisa, né? Já dentro de casa, as mães já têm que começar, né? A incorporar também essas atitudes, as tarefas domésticas já desde cedo. Mas é bom, a mulherada está fazendo sua parte e, claro, os homens estão vindo junto nessa aí. Se a mãe não educa, a mulher educa. A mulher educa. A mulher educa, viu, Maria Estela? A mulher, ou os maridos também educam, né? Também. Bora lá de informação aqui no SCC Meio Dia. De vez em quando a gente dá uma pausa para conversar aqui. Vou dar uma aliviada no assunto. É, a gente bate um papo aqui, né, Maria Estela? A gente bate uma janela aqui e a gente fica tricotando. Os bombeiros concluíram o laudo que aponta as causas do incêndio que destruiu uma empresa em Chaxim no início deste mês, Sibeli Fávelo. É sim, Fernando. A gente vai para lá agora ao vivo conversar com a Andriele Zambonim, que acompanhou todos os trabalhos, né? Desde o início a gente mostrou aqui para você. Andriele, como é que está a situação agora? Laudo concluído. Então, quais são as causas desse grande acidente, né, que aconteceu e consumou aí essa fábrica? Bom dia para você. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Exatamente. Depois de 20 dias, os bombeiros concluíram o laudo que apontou o local exato e onde começaram as chamas. De acordo com o documento dos bombeiros, a chama, a zona de origem onde começou o foco do incêndio foi no setor de impressão. E o primeiro foco das chamas teria saído de uma máquina recuperadora de solvente. O incêndio começou no dia 2 de setembro e demorou mais de 17 horas para ser controlado. O trabalho de rescaldo durou mais de três dias. Mais de 200 pessoas estavam na empresa no momento em que as chamas começaram e duas pessoas sofreram queimaduras e foram atendidas pelos bombeiros. A gente conversou com os bombeiros que lideraram aí o trabalho tanto de investigação quanto lá no local do incêndio. O comandante Marco Antônio e também o bombeiro que participou aí da produção do laudo conversaram com a gente. Vamos ouvir. A hipótese principal é que tem ocorrido o vazamento de solvente dessa máquina, o que incendiou-se ao atingir algum arco elétrico da impressora vizinha. A partir disso, as chamas rapidamente atingiram outros produtos inflamáveis utilizados no processo de produção e o incêndio propagou-se pelas instalações da fábrica. Dito isso, dessa forma estão conclusos os trabalhos do corpo de bombeiros referentes ao sinistro da empresa da Raftec em Xaxi, estando à disposição da empresa o documento da perícia e torcemos pela rápida reestruturação da empresa e o retorno à normalidade para todos os colaboradores. E olha, ainda de acordo com os bombeiros, a empresa Raftec estava regular com relação às exigências do corpo de bombeiros. Então, todas as medidas de precauções já tinham sido tomadas pela empresa. Lembrando que o trabalho do IGP também continua, né? Que também existe um laudo produzido pelo IGP. A empresa Raftec é a maior empresa de produção de embalagens de ráfia da América Latina. É uma das maiores empresas que gera emprego na região de Xaxim. Então, o impacto foi bastante grande aqui para a região. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Andriele, pelas informações. É isso, né? Então, o trabalho aí já concluído em relação ao laudo. Agora o IGP ainda trabalha, Fernando. Aí está, incêndio em Xaxim que destruiu uma empresa. Antes da gente seguir nos assuntos aqui da Sibeli, Arlis Amaro e o roteiro. Olha, a gente mostrou para você aqui a coleta de lixo em Palhoça. Você que está chegando agora, viu, Sibeli Fável? A gente vai mostrar como é que funciona no continente. Nas outras cidades, né? As vizinhas. As cidades vizinhas, a capital, como é que funciona, se funciona bem e quanto custa também, né? Pois é. Florianópolis está em greve. Aliás, é greve todo ano da CONCAP, pelo menos duas por ano. Agora, como é que é São José, Palhoça, Biguaçu? Lá tem serviço terceirizado. Quanto custa? O que diz a população? O Arlis vai fazer esse roteiro ao vivo para mostrar para a gente. Ele está em deslocamento. Já mostrou como é que funciona em Palhoça. Em instantes eu mostro para você. Está preso na fila, o Arlis? O Arlis está preso na fila. Olha que novidade. Olha que novidade. Vamos seguir por aqui. Já, já. Um homem foi morto e um policial militar baleado, viu? É sim, Fernando. O policial militar ficou gravemente ferido depois de uma troca de tiros durante a ocorrência de briga familiar em Bituba. Ele foi, Fernando, atender essa ocorrência, só que aí teve a arma roubada durante a briga e acabou levando vários disparos. Marco Burgo vai trazer para a gente agora a atualização desse caso. Olha só. Segundo a polícia militar, o homem ameaçava e agredia a própria mãe, na localidade de Peinha, que fica em Bituba, no sul do estado. Ao ouvirem o barulho na casa, os vizinhos chamaram a polícia. No meio dessa ocorrência, o homem reagiu à abordagem policial, tentou tirar a arma de um dos policiais e acabou efetuando pelo menos três disparos contra o policial militar. Dois projéteis acabaram atingindo o policial, um no abdômen e o outro no braço do policial. O outro policial que estava na ocorrência acabou reagindo e foram pelo menos oito disparos contra esse homem que acabou morrendo no local. O soldado Richard foi encaminhado para o Hospital São Camilo. Ele está em estado de observação, segue internado, mas não corre mais risco de morte nessa ocorrência que acabou acontecendo aqui em Bituba, no sul de Santa Catarina. Tá aí. Obrigada, Marco, pelas informações. E nós estimamos melhoras para esse policial militar. Que situação, hein? Atender a ocorrência. A pessoa que acabou atirando nele morreu no local, já que foi. Teve um revídeo ali, foi baleada também. Agora o policial ainda está nessa situação e a gente espera que ele melhore, que ele se recupere quanto antes. Boa recuperação. No litoral norte, as buscas pelos criminosos que assaltaram o banco em Porto Belo ainda continuam. Bom, as últimas informações é que eles conseguiram fugir em direção ao norte catarinense. É sim. Segundo a polícia civil que investiga o caso, o carro usado no crime, ele foi roubado em lajes. Aos poucos, as peças desse quebra-cabeça começam a se formar. A polícia estima que 100 mil reais, pelo menos, tenham sido levados nesse assalto, nessa agência de Porto Belo. Você vê as imagens aí do momento em que esses bandidos saíram já da agência bancária. Eles dão uma olhada, como você pode ver, ao redor, entram no carro e prendem fuga. Nesse momento, você vê já uma outra imagem porque havia suspeita de bomba no veículo que foi abandonado. Então, teve toda uma operação para se certificar de que essa bomba não existia. E aí, imagens do momento da invasão, imagens impressionantes do momento em que eles entram fortemente armados, quebram o vidro. Aí, já anunciam o assalto, já fazem os funcionários refém. Você vê aí o momento em que as funcionárias estão junto aos bandidos. Uma delas aparece agora, olha, com uma sacola onde eles guardaram o dinheiro. Foi isso. Os assaltantes fizeram esses reféns. Toda a ação, Fernando, durou cerca de cinco minutos. Eles foram muito rápidos, fugiram com esse carro aí, prateado. Depois teve essa suspeita de um artefato explosivo. Por isso que essa operação que aparece nas imagens foi feita. Esse carro foi abandonado. Mesmo assim, eles fugiram. Agora, a polícia militar faz buscas e a polícia civil investiga o caso. Mais um assalto à banca Santa Catarina, cooperativa de crédito. A gente viu há meses a prisão de uma quadrilha especializada que atuava no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina. E agora, a gente sendo surpreendido com mais um caso deste. Olha, armamento pesado este de Porto Belo. Tem as imagens do Arles? Pode colocar no ar. Olha o deslocamento. Está preso na fila o Arles Amaro, rapaz. Está na BR-101. Estou vendo ali a marginal da BR-101. A promessa é que o Arles chegue em São José para mostrar para a gente como é que é a coleta de lixo. Ele saiu de Palhoça por volta de 11h47 da manhã. Agora, meio-dia e nove. Onde é que você está, hein, Arles? A terceira faixa que foi inaugurada, hein? Não está resolvendo o negócio do trânsito aí, não? Hein, Arles Amaro? Não, porque o contorno viário está atrasado em 10 anos, mas nós vamos entregar uma terceira faixa aqui que vai resolver tudo para vocês. E o trânsito, hein, Arles Amaro? Conta para a gente como é que está aí. Vai chegar ou não vai em São José, Arles Amaro? Bastante intenso aqui, viu, Fernando? Agora a gente está acessando o bairro de Forquilinhas aqui. Estamos no trevo de Forquilinhas. E o trânsito bastante complicado entre o quilômetro 214 e o quilômetro 210 da BR-101 por conta também das obras, né? Esse trecho ainda está em obras ali. Então o trânsito está bastante intenso e também tinha uma moto ali que teve problemas mecânicos. E a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária que administra o trecho estavam retirando a moto nesse momento. Então, avisando o motorista aí que deve pegar esse trecho da BR-101 aí nos próximos minutos, tem que ir com um pouquinho de paciência porque vai encontrar um trânsito bastante complicado. Agora a gente está aqui exatamente acessando aqui a avenida principal do bairro Forquilinhas. E a gente vai se dirigir até a Praça Forquilinhas, a Praça Adriano de Farias, para mostrar como é que funciona a coleta de lixo aqui na cidade de São José, viu, Fernando? Aqui também é feito por uma empresa terceirizada, como a gente viu aí na reportagem da Morgana Fernandes. E a gente também vai ouvir a população, né? Para entender e saber o que eles acham da coleta aqui, se funciona, se não funciona. Tudo ao vivo para você. A gente mostra já, já. Daqui a pouquinho eu te chamo aí, Fernando. Este é o Arles Amaro, ele está ao vivo em São José. Jornalismo ao vivo, em movimento para você na tela do SBT. Grande Florianópolis ao vivo, agora em São José. Mostramos palhoça. Agora vamos ver como é que funciona a coleta de lixo em São José. Quanto custa? Qual a avaliação da população para essa terceirizada? Já, já. Olha o carro em movimento. E daqui a pouco você confere com a gente aqui na tela do SCC SBT. Agora é hora dele, é hora dos destaques do Portal da Notícia em Santa Catarina. É hora dos destaques do SCC 10. Ministério da Saúde mantém a vacinação de adolescentes contra o coronavírus. A pasta voltou atrás da suspensão após comprovar que a morte de um adolescente não teve relação com o imunizante. Buscas por jovem de 18 anos que teria se afogado em São Francisco do Sul continuam. Ele foi puxado pela correnteza após entrar no mar com amigos na tarde deste domingo. Imposto de renda 2021. A Receita Federal libera a consulta ao último lote de restituição. A partir de outubro vão ser liberados apenas pagamentos da malha fina. Operação de baixo dos panos. Apura fraudes em licitação e crimes tributários na região serrana do estado. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Na Copa Santa Catarina, Joinville empata com o Havaí em 1 a 1. Marcílio Dias e Figueirense também empataram e não saíram do 0 a 0. SC10.com.br O portal da notícia em Santa Catarina. Meio-dia e 12. Aí estão alguns dos destaques. 24 horas por dia. SC10.com.br A turma da Ana. Aproveita para conferir lá as notícias. Coluna do Fernando Machado, da Maristéia, do Cláudio Prisco. Da Cibeli Fávero. Os colunistas e as notícias 24 horas por dia. O portal da notícia em Santa Catarina. Fernando, previsão do tempo. Agora, quero. Então, tá aí. Maristéia, conta pra gente como é que fica. Fernando, você sentiu frio hoje cedo? Pois é, um friozinho. Ontem à noite eu já sentia a temperatura. Deu uma... É, exatamente. Tava mais gelado, né? Olha só como a quinta-feira começou na Serra Catarinense. A gente tem imagens, ó. O solo branquinho em plena primavera, né? Primavera, hein? E os termômetros chegando ali, ó. Menos 1,6 graus na cidade de São Joaquim. Tá narrando, homem. Os carros e as flores ficaram encobertos pela geada. Esse daí que tava falando é o Michel Lenhagui, que envia as imagens pra gente. É o nosso correspondente da Serra, né? O direto. Se tem geada, ele registra e manda aqui pro SCC Meio Dia pra gente mostrar. E sempre com imagens belíssimas, Fernando. Olha só a geada. Quem diria, né? Já na primavera. É isso aí. Mas vamos pra previsão, então, de hoje. Como é que fica, né? Depois desse friozinho do amanhecer, o tempo, gente, é de instabilidade aqui em Santa Catarina. O período da tarde vai ser de chuva do oeste até o sul. Nas outras regiões, o sol aparece, porém, com a presença de muitas nuvens, como é o caso aqui de Floripa, da capital. As temperaturas seguem amenas e as máximas não passam de 26 graus. No oeste é onde esquenta um pouquinho mais, ó. Mas ao amanhecer, tava 8 graus. No meio-oeste, 6, a máxima é de 24. Na Serra, não passa de 19. Olha lá no sul do estado. Região de Cristiúma, máxima é de 22. Grande Florianópolis, 23. No Vale, no litoral norte aqui também, ó. Região norte também, máxima de 23. Não passa disso. E no Planalto Norte também frio, né? Mínima de 7 hoje e máxima de 22 graus. E ainda pra hoje, nós temos um alerta para a região oeste. Nós temos o telão aí pra mostrar pro pessoal. Eu peguei esse aviso da Ipagre Sirã, né? Que é o nosso órgão oficial de meteorologia. E eles colocaram assim, ó. Temporais localizados com ventania e granizo no oeste. Começando hoje, às 3 horas da tarde e termina às 9 da noite. Esse alerta aqui. Região oeste, então, ó. Pancada de chuva, trovoada, risco de temporal com rajada de vento e granizo. A gente já viu isso esses dias. Então, gente, fica esse alerta aqui da Ipagre Sirã mais uma vez. E amanhã, sexta-feira, o tempo vai ser de muitas nuvens e chuva em todo o estado. Cidades do sul, da serra e do oeste podem ter algumas aberturas de sol durante a tarde. E as temperaturas, olha só, não sobem tanto justamente por causa do céu encoberto, né? Pinhalzinho, amanhã, 26. Joinville, na região norte, 24. Capinzal, mínima de 3 e máxima de 23. Canoinhas, lá para o Planalto Norte, né? Chega 23 amanhã também. Ascurra, 23. Ó, Floripa, as temperaturas, dá para ver que não mudam muito, né? Comparados a hoje aqui. Mínima de 16 e máxima de 22. Araranguá, máxima de 20. E Urupema, na região da serra, ó, mais friozinho amanhecer, mínima de 7 e máxima de 18 graus. Tá aí então, gente, temperatura para amanhã para vocês já se organizarem. E em setembro, gente, já choveu mais do que nos últimos meses, né? Bom para quem depende da agricultura. Essa melhora no tempo ajuda no manejo do solo, para que a colheita da safra de verão venha melhor do que a passada. E com isso, consequentemente, um alívio, ó, no preço dos alimentos. Olha só. Com solo fértil, é aqui em Santa Catarina que se cultiva boa parte da produção agrícola que abastece o país. Para o sucesso dos cultivos, é preciso que o clima ajude. Os últimos meses foram de estiagens severas, o que prejudicou algumas plantações. Mas a chuva voltou a cair em setembro, trazendo alívio para quem vive da agricultura. A safra agrícola de Santa Catarina, agora, da primavera para o verão, a tendência é que nós estaremos com a influência do fenômeno Laninha. Com isso, tá, as possibilidades de chuva abaixo da média, especialmente no oeste e meio-oeste. Nas demais regiões, dentro da normalidade histórica das chuvas sobre o Planalto ao litoral, aproximadamente. No verão, as influências são bem menores. Continua com as possibilidades de chuva, especialmente no período da tarde, que é típica do nosso verão. Os dois últimos ciclos agrícolas tiveram efeitos de seca severa, o que afetou a produção dos principais grãos. No caso do milho, além da estiagem, a safra passada teve a cigarrinha, que trouxe prejuízos para as plantações. Agora, com as mudanças no clima, os números mostram recuperação de 50% da produção perdida. Outro cultivo que tem boas projeções é o arroz, que deve chegar a 1 milhão e 222 mil toneladas. O estado é o segundo produtor do país. Expectativas boas também para a safra da maçã. Santa Catarina é o maior produtor da fruta no Brasil. 592 mil toneladas devem ser colhidas. Mas para ver esses grãos e frutas ganharem as prateleiras de supermercados e serem saboreados Brasil afora, é preciso melhorar as condições do solo. Isso inclui a chuva. As projeções são positivas. Bem, a situação em Santa Catarina, nesse atual momento, enquanto ser dentro da normalidade, existem alguns pontos com estiagem, mas devido à operação de PCHs. E a situação é em função da chuva que ocorreu a semana passada, elevando os níveis dos rios. Tá aí, então, é... Pelo menos a notícia... Tá positivo, né, Fernando? Exatamente, para a próxima safra, porque, enfim, a chuva vindo, como a gente consegue mostrar, né, como o tempo, as temperaturas influenciam totalmente, Fernando, na alimentação, no nosso bolso, né? Especialmente no nosso bolso. Até agora, gente, eu tava vendo, recebi a conta de luz lá em casa, Fernando, e aí vem muito mais cara, né? Porque a gente já vem mostrando essa alta. E aí eu fui ler, né, o que tem escrito, descrito, e tá ali especificado, crise hídrica, né? Mudou a bandeira, né? Mudou a bandeira por conta da crise hídrica, ou seja, a falta de chuva, que impacta diretamente aí, né, no nosso bolso também. Exatamente. A gente tá falando aqui do problema da estiagem, e quando a gente fala da região oeste, a gente fala de um dos maiores produtores de carne de frango do mundo, de carne suína do mundo. A exportação catarinense é algo gigantesco, que representa na economia, na geração de emprego, mas que também representa o preço final na gôndola, Maria Estela. Exatamente. E aí a estiagem prejudica hortifruti, lá vai nós de novo pagar mais caro na gôndola, o feijão, a cebola. O ovo, Fernando. A bandeja do ovo tá custando R$17,18. Por quê? O milho fica mais caro pra alimentar a galinha. Então, olha aí, ó, pelo menos a gente conseguiu extrair uma notícia positiva, que com a chuva, a safra, a safra seguinte já tem uma expectativa um pouco melhor, não é mesmo? Nessa reportagem que a Andriele trouxe pra gente, a expectativa já é melhor, vamos torcer pra que a situação se normalize. É bem verdade também que o governo tá investindo lá, poços artesianos já começaram a ser feitos pra tentar resolver essa questão da estiagem, que assim seja. Aí está! Vamos torcer, né, Maria Estela? Vamos torcer. A gente fica aqui acompanhando, né, todo esse cenário de chuva, de falta de chuva às vezes, e como isso impacta também aí na economia, né, no nosso dinheirinho, né, tão suado, né, Fernando? Vou voltar agora no assunto CONCAP, vou voltar agora no assunto coleta de lixo, mas preste atenção, porque agora eu vou trazer um foco diferente pra essa discussão, pra essa conversa. Vem cá, moradores de Florianópolis, preste atenção no que eu vou falar agora, porque a pergunta que tá todo mundo se fazendo, por que contratar uma empresa terceirizada se existe a CONCAP? Essa é a pergunta. A polêmica dessa semana, a discussão, a confusão, o confronto que você assistiu com exclusividade aqui no SBT, foi ocasionado esse confronto? Porque os servidores são contrários à decisão da Prefeitura de contratar uma empresa terceirizada pra privatizar alguns serviços, neste caso recolher o lixo na Zona Norte de Florianópolis. Bom, por que a Prefeitura tá fazendo isso? Afinal de contas, o que que essa empresa tá fazendo aqui em Florianópolis? O que justifica essa contratação? Qual a diferença da empresa terceirizada para o serviço da CONCAP? É o que a Prefeitura paga? É a qualidade do serviço? Todas essas respostas a gente vai ter agora na reportagem. Mais um dia de greve. E o lixo continua acumulando nos bairros onde a CONCAP é responsável. Nos calçadões do centro, essa é a paisagem. Um contraste entre cultura, povo e entulho. Nos bairros da região continental e norte da ilha, a coleta segue sendo feita pela empresa Amazon Forte, que é a terceirizada contratada pela Prefeitura. Motivo de toda essa confusão. Nós estamos na rua Dante de Pata, uma rua bem característica dos ingleses pela quantidade de condomínios. E percorrendo ela a gente consegue perceber um, dois sacos de lixo grandes, alguns sacos de lixo pequenos e uma rua limpa. Indícios de que a coleta de lixo aqui no bairro dos ingleses tá funcionando normalmente. Aqui na rua Dante de Pata tá normal, né? Eles passam normal, tão passando a noite e pelo menos na rua, né? Nossa, aqui tá bem. Agora o resto dos ingleses eu não sei. Vocês não percebem acumular lixo nenhum? Não, não, não. Tanto é que vocês podem verificar que tá tudo limpinho. Tá dando conta. Tá passando nos dias previstos. Tá dando conta e limpando tudo, né? Vocês estão satisfeitos? Estão satisfeitos com... Continuou o mesmo trabalho da outra. No restante das ruas o que se observa é uma quantidade usual de lixo. Nada de acúmulo. Mas alguns moradores ainda estão confusos. Não tá sendo a prefeitura que tá passando, tá sendo um caminhão terceirizado, né? E eu não sei o dia que eles passam, assim. Eles têm passado a noite, de madrugada. Mas os dias marcados que a gente tinha não tá passando, então a gente tá sem saber o dia. Tem passado, não tem ficado acumulado na minha rua, mas a gente não sabe quando que eles vão passar. Outras duas empresas particulares foram contratadas pela prefeitura para assumir o roteiro feito pela CONCAP. Isso enquanto a greve continuar. O preço pago é de R$ 190,00 a tonelada. Menos da metade do que era pago para a CONCAP, que recebia R$ 400,00. Até o momento, segundo a prefeitura, as empresas já passaram pelos bairros da Lagoa da Conceição, Itacorubi, Santa Mônica, Córrego Grande, Trindade e Campeche. Outros bairros devem ter o lixo recolhido ainda hoje. Aí estão as respostas. A diferença. Nós vamos continuar neste assunto. Aliás, nós vamos aprofundar neste assunto. Nós vamos até na raiz deste assunto. Vem comigo. Cleiton Ramos está chegando ao vivo direto da prefeitura para conversar com o responsável por esta mudança, o prefeito Jean Loureiro. Por que desta mudança? Que finalidade tem a contratação desta empresa? Revelar todos os pontos desta polêmica? E como fica a coleta de lixo, que é o que realmente importa para a população? Então, Cleiton Ramos, assumindo a partir de agora o SCC Meio Dia, direto do gabinete do prefeito Jean Loureiro e os assuntos que interessam Florianópolis. Com você, Cleiton. Legal, viu? Fernando Machado, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Estou olhando aqui a hora só para confirmar. A gente está aqui ao vivo. Meio dia e 25, agradeço o prefeito da capital, Jean Loureiro, que vai bater um papo com a gente, um papo longo, para a gente abordar vários assuntos. Não só a questão da CONCAP, a gente teve essa confusão aí no início da semana, fatos lamentáveis que aconteceram na última terça-feira. Enfim, o prefeito vai falar sobre esse assunto e outros também. Prefeito, já repasso para o senhor uma pergunta, até que fez o Fernando Machado lá no estúdio, para a gente começar a esmiuçar esse assunto com o CAP. A finalidade, prefeito, de descontratar uma empresa terceirizada para fazer a coleta de lixo na cidade. Ela é interessante para o orçamento, enfim, como é que o senhor avalia isso? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Fernando, a todos que nos assistem. Ela é interessante para o cidadão que paga os impostos. Nós estamos falando de empresa privada que custa menos da metade do valor que é gasto com a CONCAP. Por isso, na região continental, nós já estamos com uma empresa privada executando serviço, no norte da ilha, da mesma forma. Infelizmente, eles paralisaram as atividades. É uma vergonha, nos últimos dois anos foram 22 dias de greve, cinco greves, três assembleias que, no dia, ele não vai trabalhar para ir na assembleia, porque é feito no horário do expediente, e não dá mais para ser refém do sindicato. Por isso, nós já contratamos, de maneira emergencial, três empresas que estão fazendo recolhimento aonde a CONCAP deveria estar fazendo. Em outras épocas, paralisavam e o governo tinha que ceder tudo. Agora não. Agora a gente contrata outra empresa, dá garantia do serviço prestado na cidade e não fica refém de um sindicato que criou super privilégios, super benefícios. Então, nós estamos falando de economia de recurso público, de execução com qualidade e de acabar com essa história de greve em Florianópolis. Que privilégios seriam esses, prefeito? Bom, nós já modificamos parte deles, mas a hora extra, por exemplo, que é de 50%, na CONCAP era de 150%. Nós criaram um super salário com base em agregações e incorporações. É a pessoa que faz o trabalho noturno, quando volta de dia, continua recebendo a gratificação da noite. É aqueles que tinham alimentação no restaurante da empresa e ganhavam também o vale alimentação. São situações que são inadmissíveis no dia de hoje. E, diante disso, nós temos uma visão, como acontece na maioria das cidades catarinenses do Brasil, de esse serviço ser feito de coleta para uma empresa privada. A CONCAP vai continuar fazendo a coleta seletiva, coleta de vidros, coleta de verde, limpeza pública. Nós não vamos demitir nenhum servidor, mas entender que naquilo que custa muito caro para a empresa, uma privada possa fazer por menos da metade do valor, sobrando recursos para saúde, educação, segurança, que são áreas prioritárias. Mais barato quanto, prefeito? É mais vantajoso em números? Dá para estipular, mais ou menos? Sim, nós temos um levantamento do cálculo. Hoje, a CONCAP custa mais de R$ 400,00 a tonelada recolhida, enquanto uma empresa privada custa R$ 190,00, que é o que nós pagamos para a empresa que faz hoje. Tanto que nós abrimos, na terça-feira mesmo, o edital para chamamento de empresas para fazer emergencialmente. Três empresas já iniciaram, mais duas devem começar até o dia de amanhã. Ou seja, tem interesse no mercado fazer na metade, menos da metade do preço que a CONCAP paga. Sinal que o dinheiro público não estava sendo jogado fora. Como é que está a coleta agora, nesse momento, na cidade? O senhor falou que contratou três empresas, tem um ponto que mereça atenção. Nesse exato momento, qual é o relatório que chegou para o senhor a respeito dessa coleta? Bom, é importante alertar que a toda a região continental e o norte da ilha, incluindo o Rio Vermelho, ele não teve nenhuma alteração, porque ali a empresa privada já realizava coleta irregular. As pessoas podem colocar o lixo na rua sem nenhum problema. As demais regiões, o leste da ilha, Bacir, Itacorubi, o centro e o sul da ilha, nós orientamos a não colocar o lixo. Mesmo assim, nessa madrugada, já começamos a fazer a coleta na região do centro da cidade. Hoje, nós já temos cinco caminhões atendendo o leste, o sul da ilha e Bacir, Itacorubi. A nossa expectativa, em mantendo a greve, é que até domingo a gente possa regularizar a coleta em toda essa região. A ideia é privatizar, o senhor citou cidades aí, até fora do ar a gente conversava, como o Bingo Açú, inclusive até na reportagem que a gente viu da Morgana, foi colocado que lá não acontece greve há 20 anos. O caminho é esse? O senhor vê que no futuro próximo, esse sistema de coleta será todo privatizado em Florianópolis? Sim, nós lançamos, inclusive, um edital de licitação para terceirizar todo o sistema. Isso vai ser feito gradativamente, não é imediato, porque tem uma estrutura de servidores que ainda vão migrar para outras atividades para daí poder implementar. Mas esse é o caminho. E a questão da greve é algo que não suporta mais, nem a justiça suporta mais, porque o Tribunal de Justiça já emitiu decisão determinando voltar, mais uma vez o sindicato não cumpre, porque para eles, eles vivem numa anarquia, né? Eu tenho que cumprir a decisão, você tem que cumprir a prefeitura, mas o sindicato não precisa cumprir decisão judicial. Já ingressamos comunicando o Tribunal de Justiça o descumprimento da decisão, que deve vir uma decisão ainda mais forte na tarde de hoje. E nós vamos continuar firme, com coragem para enfrentar isso e demonstrando que agora acabou a chantagem do sindicato, nós vamos continuar prestando serviço em Florianópolis. O senhor viu o tumulto que aconteceu no início dessa semana, o enfrentamento, a confusão lá, onde funcionários saíram feridos, e guardas municipais também, já que a gente registrou os dois lados de forma imparcial aí na tela do ECC-SBT. É lamentável ter acontecido aquilo. Nós já tinha uma decisão judicial que impedia, e é bom esclarecer que ele nos assiste, que quando ele fecha a estação de transbordo, além da concaparar o serviço dela, ela impede que a empresa privada também faça coleta, porque tem que fazer o descarte naquele local. Então, ele queria inviabilizar a cidade. Foi tentado o diálogo e, gradativamente, utilizando a estratégia para poder retirar. Naquele momento, com toda a imprensa, eles começaram a jogar materiais para criar o fato político, escondendo o grande problema que existe, que é as greves recorrentes que acontecem. Então, nós não vamos desviar o assunto, nós temos um assunto de economia e recurso público, nós temos um assunto de respeito à população, não fazendo greve, e nós temos o assunto de cumprimento de decisão judicial. Então, o sindicato tem que voltar imediatamente para poder ter a garantia, já que nós vamos descontar os salários dos dias parados, nós vamos abrir processo de abandono de emprego, e ele tem que permitir parar com essa coação sobre o servidor e permitir que ele possa voltar ao trabalho. Ontem, a prefeitura emitiu um comunicado, dizendo que quem quisesse voltar para o trabalho, ontem, até às 18 horas, a prefeitura emitiu esse comunicado, muita gente ligou querendo voltar, como é que está esse cenário aí? Sim, muitos já retomaram a atividade, a parte da coleta ainda é mais difícil, eles retornam porque o sindicato bloqueia a saída dos caminhões da CONCAP, mas a gente tem expectativa de poder ter uma decisão o mais breve possível, sob pena de acarretar ainda mais penalidades ao sindicato e acabar trazendo prejuízo ao servidor, que é o que a gente não quer. Então, a gente pede o bom senso, que é difícil ter por parte do sindicato, mas como tem uma pressão da comunidade, a prefeitura fazendo trabalho, e uma pressão da justiça com decisões que vão se agravar ainda mais, a nossa expectativa é que esse retorno possa acontecer imediatamente. Perfeito. A situação do Largo da Alfândega, a gente mostrou o lixo ali também acumulado, e aquelas salas ali, prefeito, a gente sabe que a prefeitura executou uma bonita obra ali, como é que está esse cenário ali no Largo da Alfândega? O que o senhor pode trazer de novidade para a gente em relação ao lixo e aquelas salas também que estão por ali? Bom, aquelas salas foi realizado o processo licitatório para vários serviços que tinham sido prestados, em função da pandemia não foi iniciado, agora já realizamos um chamamento das empresas vencedoras para organizar sua retomada. Há uma empresa privada que tinha adotado o Largo da Alfândega, nós notificamos porque não estavam cumprindo todas as tarefas de manutenção, vamos abrigar agora um novo adotante, enquanto isso a prefeitura vai fazer a manutenção, garantindo a qualidade de um espaço que foi totalmente recuperado. Ali do lado tem o mercado público, o patrimônio da cidade, a questão do teto, o senhor teve a reunião nessa semana com a promotoria do Estado, através do doutor Daniel Paladino, o que o senhor pode falar também em relação ao mercado, aquele teto ali que não abre, prefeito? Bom, é um problema que já vem desde quando nós assumimos a administração. Nós já tínhamos realizado uma licitação para montar toda a estrutura preventiva de incêndio que já está em execução. Nós temos um problema das calhas e do tetro retrato. Tecnicamente foi definido manter fixo, fechado, para não ter problema e depois contratar um serviço de engenharia mais qualificado, já que a obra, quando foi executada, não apresentou todas as características necessárias para um funcionamento adequado de abertura e fechamento. E agora a gente vai buscar uma solução definitiva, que houve a concordância do promotor, do Ministério Público, o entendimento do Corpo de Bombeiros e outras entidades da sociedade civil que participaram da reunião, uma demonstração de que a Prefeitura dialoga e busca resolver os problemas apresentados. A situação da Avenida das Endeiras, prefeito, que a obra tinha um planejamento, tinha uma expectativa de já ser inaugurada, uma nova precisão foi dada aí. E o túnel, queria que o senhor falasse também desse túnel aí, que deixou o Manezinho também bastante curioso e querendo saber mais detalhes, prefeito. Bom, da Avenida das Endeiras, a empresa realmente não estava no ritmo adequado, eu realizei pessoalmente uma reunião com eles, eles estão dobrando as frentes de trabalho, começando uma frente de trabalho no período noturno, para ter velocidade. A nossa expectativa é que, antes da temporada de verão, toda a parte de pavimentação esteja concluída. E daí começa-se a ter os demais atividades, como os decks, que vão, que não atrapalham o trânsito e podem ser executados. O túnel, ele foi identificado, diversos gargalos no trânsito de Florianópolis, o Morro da Lagoa é um dos principais motivos de congestionamento que chegam até a Beira-Mar Norte, segundo estudos apresentados, como é impossível se duplicar a saída de engenharia que teve foi o túnel. Nós já temos uma concepção, já lançamos a licitação para contratar o projeto, e ontem a Câmara Municipal provou, inclusive, o financiamento. Então, nós vamos ter projeto, vamos ter recurso, não é aquelas promessas que não saem do papel, e sim algo concreto que vai se aplicar. Morro das Pedras, como é que está aquela questão lá? Bom, nós estamos fazendo um trabalho ali de manutenção do local para evitar mais desmoronamentos. Há uma discussão judicial por parte da responsabilidade de quem tenha que fazer isso, porque alguns têm o entendimento que, mesmo quando invadem a região, cabe ao Poder Público fazer manutenção para quem invadiu uma área que não era permitido construir. Nós temos um entendimento diferente na Prefeitura, do ponto de vista jurídico. Estamos recorrendo, ainda não temos uma decisão definitiva, mas estamos trabalhando para ter uma ação com paliçadas e outras alternativas preventivas para evitar mais dano no local. A multa passou de mil para cinco mil, não é, prefeito? A Prefeitura recorreu? Recorreu, mas, mesmo assim, está realizando todas as ações para evitar danos maiores. Essa discussão judicial depende do magistrado que analisa, já tivemos decisões favoráveis, agora, do outro ponto de vista, a gente espera que a Justiça possa consolidar e, a partir daí, saber que encaminhamento realizar. Para a gente fechar, prefeito, situação das passarelas, como é que está aí, principalmente na Trindade, naquela região, Avenida das Saudades? Bom, eu discuti isso, inclusive, com o doutor Daniel Paladino, na reunião de segunda-feira. Ali nós tivemos duas licitações que deram deserto, ou seja, não apareceu ninguém para fazer uma obra difícil de realização. Uma delas iniciou, mas não executou no prazo programado. Nós notificamos, tínhamos a opção de rescindir, realizar uma nova licitação, mas, com o novo prazo de execução, ficou melhor manter a empresa, podendo concluir. A gente vem acompanhando, passo a passo, inclusive, a recuperação do material na sede da empresa para a posterior instalação. Nossa expectativa também é que, até o final do ano, esteja totalmente concluída. Obrigado pela entrevista. Até poderia ser um programa, cara a cara com o prefeito, pelo tempo que a gente ficou aqui. Estou sempre à disposição para esclarecer o que for preciso. Muito obrigado. Obrigado, senhor, por receber a nossa reportagem, esclarecer vários assuntos. Prefeito da capital, Jair Loureiro, passando a limpo aqui no SCC Meio Dia. Viu, Fernando? Volto contigo. Muito bom. Parabéns pela entrevista, Cleiton. Obrigado, prefeito, pelos esclarecimentos. A gente vai continuar agora o nosso roteiro. O Arles Amaro já está em São José agora. Mostrou pra gente como é a coleta de lixo. Em Palhoça, é a vez de São José. E aí, Arles Amaro, o serviço também é privatizado em São José, cidade vizinha Florianópolis. Conta pra gente. Aqui, uma concessão da coleta de lixo foi feita desde 1997. E a empresa, então, é responsável por fazer a coleta de lixo por aqui. Em São José, a coleta acontece também de segunda a sábado, mas nos bairros Campinas e Cobrasol, a coleta é diária. Ela é feita diariamente, exceto os domingos, nos demais bairros intercalados. Terça, quinta e sábado em alguns bairros, segunda, quarta e sexta em outros bairros. Então, de segunda a sábado, tem coleta por aqui todos os dias. Um outro ponto que eu quero mostrar pra vocês, vem comigo aqui, Ramon Kaminski, é este ecoponto, instalado aqui na Praça Adriano de Farias, no bairro Forquilinha, que faz a coleta voluntária dos... ...de lixo. Esse contêiner aqui está instalado em dois... ...José, ...de Ana de Farias, no bairro Forquilinha, e o outro na Avenida Beira Mar de São José. Então, aqui as pessoas vêm, deixam os resíduos, depois passam o caminhão, recolhem tudo. Esses equipamentos foram instalados também pela empresa... ...de lixo, ...de empresa privada... ...em São... ...a gente também... ...população, o que que eles acham, né, da... ...se funciona, se não funciona, a população de São José agora. Passa o dia. Passa, sempre os dias que é pra passar, passa. Tá passando normal. Sim, normalmente, tá passando tranquilo aqui. É, eu tô observando o que tá passando, os dias que eu tô aqui, meu filho fala que passa normal. Aí está, então o Alis Amaro mostrou pra gente ao vivo, em São José, com sessão, há décadas, uma empresa também terceirizada, uma concessão, uma empresa particular que recolhe o lixo lá, tem dado certo. Você viu ali, dois pontos para o recolhimento, coleta seletiva, ecoponto, tem no bairro Forquilinhas e tem também na Avenida Beira Mar de São José. O Alis agora, bota o pé na estrada, vamos tentar chegar em Biguassu, né? 20 pra uma, se o trânsito permitir, nós vamos nas três vizinhas. de Florianópolis, pra ver como é que é a coleta de lixo na grande Florianópolis. Vem comigo, daqui a pouco tem Cláudio Prisco Paraíso, as informações da política pra você aqui no SBT. Vai interagindo com a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, manda pra cá sua mensagem também no WhatsApp do nosso programa. Um grave acidente, um grave acidente de trânsito terminou com quatro pessoas mortas. É sim, Fernando, três delas da mesma família, inclusive um bebê de oito meses de idade. Andriele Zambonim está ao vivo, vai trazer pra gente agora os detalhes, né Andriele? Que tragédia, que tristeza, traz pra gente as informações. Bom dia. Olá, bom dia pra vocês. Realmente uma notícia muito triste que abalou, comoveu toda a região. Esse acidente vitimou quatro pessoas, três pessoas da mesma família. E essas pessoas foram sepultadas hoje pela manhã no interior do município de Caçador, na região meio-oeste do estado. O Adnei Garcia, de 44 anos, é uma das vítimas. A filha dele também, Amanda, de 16 anos, e o neto do motorista, de oito meses, são as vítimas do acidente. Também estava no mesmo veículo o Ivair Pompeu, de 64 anos, que era amigo da família e aproveitou pra pegar uma carona e acabou se envolvendo também no acidente. O acidente aconteceu ontem de manhã na BR-153 em Água Doce. As quatro vítimas do acidente acabaram morrendo na hora. O carro bateu de frente com uma carreta. A informação preliminar da PRF é de que o motorista do veículo teria invadido a contramão. O condutor do caminhão não se feriu. O inquérito para investigar as causas do acidente já foi instaurado. segundo as informações da polícia, a família de caçador estaria voltando da cidade de Coronel Martins e teria ido visitar familiares e na volta acabou se envolvendo neste acidente. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Andriele, pelas informações. Quem tem o próprio negócio sabe que não está fácil segurar as pontas, mas tem uma boa notícia para você. Tem sim, foi liberado um programa no Estado que vai oferecer empréstimos para quem é microempreendedor individual. São linhas de crédito sem juros para cabeleireiro, pedreiro, diarista e por aí vai. Ficou interessado? Vamos entender mais então na reportagem. A Kedma e a sócia são meias e trabalham com panificação há três anos. Começaram vendendo os pães a pé. Depois, compraram uma bicicleta. A bicicleta ficou pequena para tantos quitutes e aí ela virou um carrinho. Agora, elas montaram um quiosque na capital. E como eu entrego meu pão de porta em porta, então muitas pessoas que estavam home office acabam me conhecendo. Foi quando a gente decidiu abrir o nosso quiosque aqui na nossa ponta das canas, aqui na nossa casa. Eu saio de bike de manhã e atendo no quiosque na parte da tarde. Trabalhamos com toda a parte de panificação, os pães, pão caseiros, pães de fermentação natural, cucas, bolos. E essa microempreendedora individual quer levar o negócio ainda mais longe e haja fermento para isso. Agora a gente já vê a necessidade de estar aprimorando nossos maquinários e a gente abriu o quiosque aqui mesmo na minha casa. Então a gente quer fazer algo mais legal, mais melhorias até na nossa mão de obra. Na condição de MEI da Kedma, ela pode ser uma das beneficiadas do programa SC Mais Renda Empresarial. É uma linha de crédito do governo do estado que agora foi ampliada para os microempreendedores individuais. MEIs de Santa Catarina podem contar com até 10 mil reais de empréstimo. O prazo para começar a pagar é de até seis meses e o pagamento em até 12 se for em dia. Os juros são zero. Não tem regra específica para mim, né? Qualquer pessoa, muitos foram afetados independente da atividade econômica, muitos tiveram restrição no ano passado de imobilidade, questão do transporte, por exemplo, então isso é para facilitar o retorno à atividade econômica após a pandemia. Os empréstimos são viabilizados pelo BRDE e Badesc com apoio de cooperativas de crédito conveniadas. Essa avaliação, se ele realmente vai poder captar o limite máximo que é 10 mil, é a avaliação de cada cooperativa, né? Mas como o juros é subsidiário garantido pelo governo do estado, a tendência é que seja atendido o maior número de microempreendedores visuais possíveis. A linha de crédito começa a ser oferecida em 22 cidades e a partir de 30 de setembro é estendida para mais 95 municípios catarinenses. Se não tem organização, se não tem investimento, não acontece. Quem tem o seu sonho, né? Corra atrás. Corra atrás, vá em busca, procure ajuda. Olha o pãozinho caseiro. Para conferir as primeiras cooperativas que vão oferecer os créditos, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela. Agora, eu vou pedir ajuda para a Marista. Pode rodar a vinheta. Posso ajudar? Esse é o nosso novo quadro sobre negócios e empreendedorismo aqui do SCC Meio Dia. Uma oportunidade, né? Para aprender com os desafios de outros profissionais e também tirar dúvidas com quem entende do assunto. A gente começa acompanhando agora a trajetória de dois irmãos de Criciúma em uma serralheria. Depois que eles buscaram ajuda especializada, gente, o faturamento cresceu em 20%. Olha só na reportagem. Mede, lixa e solda. Aqui na empresa dos irmãos Lip e Tom é assim todos os dias. uma verdadeira orquestra com o direito a show pirotécnico. A serralheria afina, como eles chamam, existe desde 1984. Produzem elementos de decoração em metal, como corrimão, estantes e painéis. Uma das mais tradicionais da região sul do estado. Mas eles só assumiram a gestão em 2007, quando viraram sócios. A partir do momento que a gente assumiu, né, depois da antiga gestão, a gente começou a ter uma visão um pouco diferente. só que nós chegamos num ponto que a gente tinha uma limitação, né, a gente fala que a gente é muito operacional, né, e a gente precisava desse pontapé pra que a coisa ficasse mais estratégica, né, que a gente assumisse a gestão do nosso negócio. O Lip já trabalhava na empresa e passou de funcionário a gestor técnico. E o Tom é quem cuida da parte estratégica. Até que todo esse time entrasse em sintonia, não foi assim da noite pro dia. Eles perceberam que precisavam de um empurrãozinho pra continuar crescendo. Qual que era a dor da Comim naquele momento? A gente tava sem foco, descontente com os resultados que a empresa vinha apresentando naquele momento. A parte profissional, estratégica, não tava bem definida com funções. A gente tem um baita potencial na mão, porém, não tava sabendo usar esse canhão que a gente fala que tem, né. Foi aí que o SEBRAE entrou em cena. A partir de um intenso trabalho de consultoria, muita coisa começou a mudar por aqui. Como dizem os irmãos, uma virada de chave na história da empresa. Indicadores, metas e acompanhamento de resultados passaram a fazer parte do dia a dia em todos os setores. E isso resultou no aumento de 20% no faturamento. A gente teve uma melhora bem grande da parte da, propriamente, da gestão mesmo. A gestão se comprometeu bastante com as mudanças propostas pelo SEBRAE. E eu acho que, na verdade, foi o ponto principal para passar essa segurança para a própria equipe de trabalho, que o pessoal comprou a ideia e só vai fluir mesmo o pessoal comprando essa ideia. É aqui na linha de produção que bate o coração da empresa. Ao todo, uma equipe de 15 pessoas se divide nas áreas administrativa e operacional. já pensando em aumentar o faturamento, o próximo passo agora é ampliar o time. Eles estão com três vagas abertas e depois da consultoria também implantaram um programa de valorização e motivação dos colaboradores. Ninguém é melhor do que os colaboradores que estão no dia a dia com a mão na massa para saber de detalhes que precisam ser melhorados. O que a gente fez daí? Adotamos a questão do feedback individual e coletivo. Mensalmente a gente senta o pessoal da gestão, o LIP e eu, o encarregado de produção com cada colaborador de forma individual e trocamos uma ideia. Fizemos um bate-bola dos pontos positivos e negativos que ocorreram durante o mês, expectativas da empresa perante eles e do colaborador perante a empresa. O Leandro trabalha aqui há 18 anos e acompanhou de perto cada etapa dessa transformação. Nós temos um local de trabalho como vocês estão filmando aí, está sempre organizadinho, um local melhor de trabalhar. Mudanças teve, essa gestão aí que agora estão implantando aí também, está funcionando legal, a gente está conseguindo ter um controle dos materiais, um controle de serviço, tudo mudando para melhor. Eu acredito que daqui para frente vai melhorar mais ainda. Com tudo sob controle, o foco agora é no crescimento. Tanto é que a gente está com um novo processo de consultoria de processo produtivo junto ao Sebrae, então a gente viu que fez um diferencial muito grande na nossa gestão que a gente quis aumentar essa consultoria para continuar o negócio organizado. Hoje a gente está com o nosso negócio nas mãos, que antes a gente só sabia que a gente trabalhava, pagava as contas e hoje a gente consegue ter o controle administrativo, de processo produtivo, de entrega, de feedback de clientes, então hoje a gente está com o nosso negócio nas mãos. E a gente vai continuar esse assunto de empreendedorismo, de negócio, de estratégia, de marketing com o consultor do Sebrae, o Geraldo Teles, que mais uma vez aceitou o nosso convite para participar aqui do SCC Meio Dia. Geraldo, antes de começar o nosso bate-papo eu quero agradecer a sua participação, aceitar o convite de estar aqui com a gente mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Maria Ester, bom dia a você que nos assiste. É muito bom estar aqui podendo contribuir levando conhecimento e experiências ao nosso classe empresarial de Santa Catarina que tivemos um crescimento 3.1 acima da média nacional. Parabéns a você, empresário, e muito bom estar aqui, Maria Ester. Vamos lá então. Geraldo, é o seguinte, eu vou começar com a frase que finalizou essa reportagem. O Lipe e o Tom ali no finalzinho eles dizem assim, nós agora estamos com o nosso negócio nas mãos. E é justamente essa sensação que o empresário tem depois que ele tem uma consultoria como essa, não é mesmo? Evidentemente, muitas empresas tem um bom negócio na mão, como o Tom falou, nós temos um canhão e nós sabemos como utilizar esse canhão nessa guerra concorrencial, nessa batalha que enfrentamos todo dia no mercado. Pois bem, vamos primeiro contextualizar essa empresa para nós termos uma melhor compreensão da evolução desse negócio. Eles tinham um problema técnico, administrativo, melhor dizendo, saíram da área operacional e de repente se viram empresários, deixaram de ser empregados e passaram a ser empresários. Então, eles verificaram que tinham algumas deficiências e foram atrás do SEBRAE para buscar ajuda para que essas deficiências fossem superadas e eles pudessem ter uma retomada do crescimento e hoje estamos aí, né? A empresa com layout produtivo adequado, um fluxograma de processos bem estruturado, dando continuidade à consultoria de processos para otimizar toda a capacidade instalada e geração de resultados. Muito bom, Geraldo. Antes da gente partir para a próxima pergunta, eu quero lembrar vocês aí de casa que aqui embaixo no G6 está aparecendo o telefone 0800 do SEBRAE tanto para fazer ligação quanto também para mandar uma mensagem. Todo o pessoal que está aí acompanhando do SEBRAE eles vão atender vocês imediatamente. Então, tem alguma dúvida, já quer saber sobre alguma consultoria, pedir ajuda para o seu negócio? Entre em contato com o SEBRAE e tem também o QR Code que é só escanear e leva vocês direto para esse atendimento. Bora lá então, Geraldo. Outro ponto importante da reportagem que nós acabamos de assistir é com relação ao Lip e o Tom se tornarem sócios do negócio. Eles eram colaboradores e agora são donos do negócio. Dá para dizer assim, como é feita essa transição? Tem gente que pode estar assistindo com essa dúvida também. Excelente pergunta, Maria Estéria. É muito comum as pessoas deixarem de ser empregadas e passarem a ser empreendedores. A primeira coisa que eles têm que pensar é a questão da competência técnica. eu sei fazer o que eu quero fazer? No caso ali do Lip, ele tinha essa competência técnica porque ele era eminentemente operacional. Mas ele tinha que desenvolver outras competências necessárias para o sucesso empresarial. Como, por exemplo, a competência de liderança, competência administrativa, ter uma visão estratégica e desenvolver suas competências empreendedoras. E essa competência empreendedora é que alavancou todo o negócio porque eles começaram a analisar criticamente todas as suas falhas, todas as suas deficiências, puderam corrigir a tempo para fazer um crescimento sustentável ao longo do tempo. Definiram metas, objetivos e principalmente implantaram indicadores de desempenho para mensurar os resultados mensais comparando aquilo que estava previsto com o que foi efetivamente realizado. Vejamos a questão da competência da liderança, o quão importante é as empresas os empresários investirem na formação na capacitação e no desenvolvimento dessa equipe de trabalho fazer com que eles estejam muito mais motivados para produzir mais com o que temos aumentar o índice de produtividade com qualidade e principalmente para encantar os clientes porque são os nossos funcionários que são os fatores geradores da riqueza da nossa empresa investamos nelas. Legal Geraldo você sabe que aqui você telespectador tem espaço também para fazer pergunta e nós já estamos recebendo pelo WhatsApp vamos dar uma olhadinha a Joana Souza de Lages disse assim eu trabalho com os meus pais em uma empresa familiar percebo que temos margem para crescer no mercado mas eles estão confortáveis com a situação como eu posso mostrar para eles Geraldo as vantagens de avançar o negócio a Joana Souza de Lages que perguntou Oi Joana tudo bem excelente questionamento nós não podemos pensar que podemos cantar o hino nacional naquela estrofe deitada eternamente em berço esplêndido porque a concorrência sempre começa a desenvolver suas estratégias de mercado e nós podemos ser engolidos pela nossa passividade pela nossa miopia de gestão estratégica de gestão de marketing portanto vamos sempre analisar o mercado vamos identificar quais são as tendências de mercado procurar identificar necessidades desejos nos anteciparmos a essas a essas expectativas que o mercado demanda o mercado é muito dinâmico e nós temos que estar sempre nos atualizando incorporando novas práticas gerenciais para atingirmos a efetividade daquilo que nós nos propomos a fazer você empreendedor que está assistindo ao nosso quadro posso ajudar tem um QR Code aparecendo aqui na tela que leva vocês direto para esse contato com o Sebrae para tirar todas as suas dúvidas tem um 0800 também que dá para ligar ou mandar mensagem vamos para a próxima pergunta dos telespectadores vamos colocar aqui na tela o Rodrigo Braga de Florianópolis Geraldo ele diz assim eu e o meu sócio possuímos uma empresa de segmento PET como planejar financeiramente o crescimento da empresa considerando compras estoque e também um portfólio variado de venda pergunta do Rodrigo Oi Rodrigo você botou o dedo numa tecla que eu diria que é importantíssima na gestão de qualquer tipo de negócio tá ok? a eficácia da gestão de estoques a saúde financeira da empresa ela está calcada na efetividade na eficácia do como que a empresa administra todos os seus estoques tudo inicia no processo de compra você tem que comprar aquilo que o mercado está disposto a demandar não podemos comprar para depois ver se o mercado vai comprar nós temos que atender mercados e o giro do estoque quanto mais rápido ele for quanto mais vezes eu girar o estoque ao longo do ano melhor será a nossa saúde financeira portanto verifique quais são as tendências qual é o perfil do teu consumidor o que o mercado está demandando qual é o tipo de produto que sai mais qual é o tipo de produto que sai menos e comece a trabalhar dessa maneira aí você vai ter uma saúde financeira muito melhor não esqueça de fazer teu planejamento financeiro orçamentário controlar teu fluxo de caixa bem bonitinho para que você não tenha problema de necessidade de capital de giro ali na frente e tenha que recorrer a recursos onerosos que poderá começar a inviabilizar teu negócio ao longo do tempo ok trabalhe bem o fluxo de caixa gestão financeira é muito importante se tiver alguma dúvida procure o Sebrae de Florianópolis e solicite uma consultoria da área financeira que você terá excelente resultado com certeza absoluta Geraldo Teles consultor do Sebrae participando com a gente aqui na estreia do Posso Ajudar no SCC Meio Dia obrigada Geraldo quinta que vem você está de volta né com a graça do bom Deus será muito bom estar novamente com vocês externa a você que nos assistiu um boa tarde sucesso a todos obrigada meu amigo até quinta-feira que vem posso ajudar aqui um quadro um espaço para você empreendedor e de negócios para falar de negócios e tirar suas dúvidas Fernando Machado já já Jorginho Melo Renan Calheiros a confusão no Senado o comentário do Prisco está imperdível sai daí não Tchau E aí Para fechar nosso roteiro pela grande Florianópolis, Arles Amaro, como é que é o recolhimento do lixo em Biguassu? Direto de Biguassu, Fernando Praça Nereu Ramos, centro da cidade. Aqui, há 20 anos, a coleta é feita também por uma empresa terceirizada. Conversei aqui com a população agora há pouco e falaram que passa normalmente. A coleta aqui funciona de segunda a sábado, sem interrupções, só domingo, né? Mas de segunda a sábado a coleta passa normalmente por aqui e não houve qualquer indicativo de greve, o registro de greve nesses 20 anos que a empresa terceirizada atua aqui em Biguassu. Fernando, fechando o nosso giro aqui pela grande Florianópolis, eu volto contigo. Muito bom, Arles. Arles passou por Palhoça, São José, Biguassu. Pois é, cidades que privatizaram o recolhimento do lixo e a população aprova. Agora é hora da política. Cláudio Prisco com a gente e a confusão no Senado, hein, Prisco? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Mas antes da confusão, bota no telão os presidenciáveis. Ciro Gomes, Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Por quê? Porque teremos no próximo sábado, não esse, o próximo, em todo o Brasil a mobilização dos partidos de oposição ao governo federal. E Ciro Gomes chega em Santa Catarina na quinta-feira, vai a Joinville, desembarca lá, depois na quinta. Na sexta vai a Itajaí e no sábado, em Florianópolis, participa da mobilização. Lula da Silva, Fernando, está devendo uma visita à Santa Catarina. Foi ao Nordeste duas semanas e o Sul e o Sudeste. O catarinense está lhe aguardando, de braços abertos. Venha, Santa Catarina, Lula da Silva. Estamos lhe aguardando, com todo carinho. Enquanto a Jair Bolsonaro já esteve uma dezena de vezes, até uma dúzia, como presidente, mas um fracasso total no que diz respeito à atenção para com o Estado, no contexto administrativo, nas demandas infraestruturais e logísticas. Feito o registro, meu caro Fernando. Próximo assunto. Vamos lá, gira. Senadora, com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de verdades. Não faça isso. A senhora pode dizer que eu falei em verdade, mas não me peça para fazer algo porque eu sou senadora da República. A senhora me chamou de gavetador, me chamou do que fiz. Agora deixe com o presidente. Pela ordem, senhor presidente. O ministro pode dizer que eu disse em verdade, mas ele não pode dizer que eu devo ler de novo todo o processo. Não é meu papel, não é meu papel. Não é meu papel. É meu papel. É meu papel. É meu papel. E vossa excelência não fez. Presidente, muito bem. Todo o clima está exaltado. Não pode chamar o menino. O ex-abertador. Mas é que está se comportando com o menino mimar. Não dá, senhor. Pera aí, ó. Não me chama de menino mimar. Eu não lhe agredi. Não, não. Tanto se trata assim. A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Não, 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 não. Me atacando. Você está descontrolando. Rapaz, rapaz. Meu amigo, você está pensando em que está onde? Você é machista aqui, não. Você é machista. Você é o moleque, rapaz. Desculpa. Você é o moleque que está aí. Não está aí com o mérito. Está aí, por favor, Bolsonaro. Moleque. Presidente, a senhora não tem prova de te dar a romper. A senhora está me acusando de uma coisa. Você está me acusando aqui, o moleque. Que ele continua a ser. Pau mandado. Pau mandado, descarado. Moleque. Presidente, a palavra está com a senadora Simone. Presidente, a senadora Simone está... Presidente, a senadora Simone está... Que espetáculo, hein? Quer dizer, eles podem tratar os depoentes da maneira que bem entendem. Chamaram o cidadão de moleque, o abobado ali, o senador último, pedindo a prisão. Estão achando que tem poder de polícia. Podem prender, fazer e acontecer. Daí vem Simone Tebit, pré-candidata à presidência da República, querendo ganhar espaço, dando carteiraço, eu sou senadora da República. Engraçado. Mas ele, o cidadão, não pode chamá-la de descontrolada e foi descontrolada. Não pode recomendar que ela releia o documento, ela se sente ofendida. Mas ele pode ser ofendido. É uma vergonha completa. Falar em CPI do circo é desmoralizar a própria arte circense. E aí, Fernando, nós tivemos, há um tempo atrás, a médica Anice Yamaguchi, que foi lá e foi atacada. Aqui o trecho que vai passar é apenas a descortesia, a indelicadeza de Omar Aziz com ela. Mas teve outro ponto do senador, que é médico da Bahia, fugiu o nome dele agora, onde ele a desqualificou. Ele foi agressivo. E aí não houve machismo. Eu não vi ninguém no Brasil levantar a voz contra a atitude machista dos senadores, contra a médica. Agora, falou que é descontrolada, daí já é machismo. Que ele até pedia prisão. Rodo VT, Tia Cris. Senhora, me desculpe, mas essa voz, calma, convence as pessoas que estão nos vendo. Então, quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela. Tem que vacinar. A vacina salva. Tratamento precoce não salva. Foi muito bem estar tentando lembrar o nome do senador Bahia. Ou seja, ó, não dê embola para o que ela fala. Ela é uma médica. Como as mulheres não vieram em sua defesa, lá atrás, quando houve esse depoimento, uns dois meses atrás, o presidente do Conselho Federal de Medicina, sim, veio repreender a atitude irresponsável desses senadores. Vamos ao próximo vídeo? É o Telão? Ah, é o Telão. O Canalheiros, que é o relator. O Paquiderme do Omar Aziz. E ao centro, o catarinense Luciano Hang. É. Hoje pela manhã, decidiram convocá-lo para a próxima quarta-feira. Aliás, ele já vinha pedindo que fosse chamado, não vai entrar no Supremo para ficar quieto ou para deixar de comparecer, não. Ele é muito, já vinha pedindo para ser chamado. Ontem, a CPI chegou ao ápice daquilo que é inverossímil, ultrajante. O Código Médico foi violentado. Vazaram o prontuário da progenitora de Luciano Hang, que não está mais aqui entre nós. Veio a óbito. E daí estão querendo dizer que Luciano manobrou para adulterar o atestado de óbito, para dizer que não foi de Covid. Vejam a que ponto chegamos, Fernando. O prontuário foi violado. Médicos só falam em prontuário, quando muito, para os familiares. E não, numa audiência pública da CPI, da vergonha, divulgaram o prontuário. E com objetivos políticos, porque Luciano Hang só está sendo perseguido porque é próximo do presidente, é amigo de Jair Bolsonaro. Se não o fosse, estaria numa boa. Então, está sendo emparedado. Mas isso chega ao ponto de não observar uma questão de foro íntimo. Calhordas, canalhas. É algo realmente indescritível. E aí, ontem, Jorginho Melo veio em defesa de Luciano Hang. Telão. Só, por favor, uma correção aqui. Só queria fazer uma observação. Já que muita gente falou aqui e eu não falei. Então, eu não estou quebrando protocolo nenhum. O empresário Luciano Hang, eu conheci a mãe dele. Ele levava ela em todas as inaugurações das lojas que ele fazia. Então, não precisa dizer aqui que qualquer filho faz o que puder para salvar sua mãe. O Luciano não está aqui, não pode ser atacado assim, senador. Não, ninguém está atacando, não. Ele não está presente aqui para se defender. É um empresário sério de Santa Catarina que merece respeito. Vamos respeitar a memória da mãe dele. Quem é Renan Calheiros? Que moral tem? Um corrupto juramentado como ele? querer dar lição de moral em alguém? Agora, tivemos, há meia hora atrás, um enfrentamento, já na sessão de hoje, claro, entre Renan Calheiros e Jorginho Melo. Agora, pouco. Começa a circular pelas redes sociais. Roda-te aí, Cris. É por isso que tem, e a pesquisa de ontem revela, aumentada a cada dia a percepção de que o governo é um governo corrupto. E as dificuldades da... Senador Renan, não foi o presidente que escolheu, foi os picareta que tentaram vender. Não grite, eu não dei a palavra ao senador Jorge, ele não pode me interromper. Não grite. O senhor não pode me interromper. O senhor não pode estar falando isso do presidente, o senhor não tem envergadura para falar isso. Com excelência, não pode me interromper. Presidente, ele não pode me interromper. O que é isso? Ele não pode me interromper. Eu posso interromper, o senhor não está falando da verdade. Eu não permito que o senhor me interrompa para defender o senhor presidente da República quando o senhor quiser. Aqui, na hora em que eu falo, não. Não foi ele que escolheu esses picareta. Quando eu acabar, vossa excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não aceita interrupção. Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Você está aceitando ou não? Mas eu não aceito. Ah, vai para os quintos, então. Vá, vossa excelência, com o seu presidente. E com o Luciano Hang. O senhor não... Vá lavar a boca para lavar do Luciano, para falar do Luciano. Vá, vossa excelência, com o seu presidente e com o Luciano Hang. Com o empresário decente. Senhor presidente. Um homem honrado. Vá lavar a sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Vai lavar a tua, vagabundo. Senhor presidente, ladrão, picareta com o Brasil. Não vou me provocar. Você é um ladrão, picareta. Você é você, ladrão, picareta é você. Ladrão, picareta é você. É tu, ladrão, picareta é você. Ah, viu? Ladrão, picareta é você. Vai dormir, picareta, secretário. Você é ladrão, picareta. Não, não, não. Não, não, não. É tu, secretário. Puxa a saco. Vá, vagabundo. Vá, vagabundo. Vá, vagabundo. Fica aí, irmão. Não, virá, vagabundo. Sobre o aspecto do decoro parlamentar, claro que não é elogiável essa cena. Claro que não. Não é um bom exemplo. Mas que Jorginho Melo lavou a alma, não apenas dos catarinenses, mas dos brasileiros, lavou. Porque falou o que tinha que falar para o sem-vergonha do Renan Canalheiros, que não tem moral nenhuma para falar de quem quer que seja, muito menos de ser relator de uma CPI. Ele tinha que estar, é no Chilindró, é o lugar dele. Mas, abafa, abafa, porque ele é influente e está, claro, prestando serviços à Lula da Silva, a quem serviu, ao governo também aqui, ao qual serviu e teve muitas benesses e vantagens ao longo dos tempos, meu caro Fernando. Abraço e até amanhã. De vez em quando vale botar o decoro do lado de fora, né? É isso aí. De vez em quando vale. Obrigado, Príncipe. Vamos lá. Agradecendo a sua companhia nesta quinta-feira, amanhã a gente está de volta, hein? 11h30, com informações para todo o Estado. É isso, até amanhã. Até amanhã, gente, para vocês, né? Porque a gente fica com a tarde nossa. Bora tomar sorvete? Cuide-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.